Foda-se, já ia buscar o cinto aqui outra vez. Já ia buscar o cinto aqui outra vez. Olha, tens de me dar a chave! Não me tens a chave. Não, não. Queres que eu ande no carro sem chave? Eu também pegue. Aí está ele. Agora é tudo ao contrário. Primeiro é para ali. Mas tens a quinta. O malta tem manido para a quinta. Arrancar em quinta? Manido para a quinta. Não dá muito jeito. Vem a andar. Andamos do lado errado. Sem problema. Está-se bem. Tudo uma questão de hábito. É só hábito. É só hábito. Também não dizem que as chinesas têm aquilo atravessado. Não sei pá, o carro é inglês e no entanto também está atravessado. Será que as inglesas também? Não sei. 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 Daqui é a fastest Everyday... Que aqui em Portugal é muito, muito pouco visto. É ó lá. Só um cheirinho. Ele vai encher. Pois é que ele anda... Até já! Tchau! Ora boas malta, então sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui no que, caro amigo? Amigo Luís? 1800 turbo, um Cupra. Isto é de que ano? É 2005. 2005, 1800 turbo, Cupra. 180, original. 180 cavalos de origem, 1800 turbo. Original. Original. Por isso é que este carro é em inglês, por isso é que eu estou a andar no lado errado. Trocamos, trocamos. Sem problema, sem problema. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Está tudo nos conformes. Ora, então vamos começar por estética. Mantiveste o estilo original, que tens Barachox originais, tudo original. O único que tem de diferente é baixinho. E as jantes? As jantes são umas OZ17. Mais para dar estabilidade. Como com dias pintadas, não me ofereci qual era o modelo. Sim, sim. Mais para dar também um bocado mais estabilidade ao carro. E a suspensão? Qual é que tem? Eu tenho jogado na semana. Tem os Callovers Blisten. Tem os Callovers Blisten. E quais as as melhores que tens? 205. 205, 40 a 17. Com mais rotação, mais força tem. E andei às 4 e meia. Vamos já para passar para a mecânica. O que é que isto tem? Tem um turbo gigante para ele encher assim. Tem um 24 e brindada 26. A 26 já. Tem... Pô, eu estava assim mesmo a ver. Com um turbo assim deste gigante, temos que andar sempre com uma abaixo. Com uma abaixo. Ele encher. Ele chega às 4 e meia. Já é com ele. De resto... Então, um 24 da hibridada 26. 26, tem um intercooler XXL à frente. Da praxe. Olha, mais, tens a admissão? Sim. Qual é o filtro? Tudo de origem. Filtro a KPN só. Interno está tudo de origem o carro. Não temos tons, bielas, nada. Está tudo de origem o carro. É turbo, IC e longo. Tem mudanças do ato. Ao contrário. Já que estou há a situar. 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 Isto é mais habituado-se rápido. Isto é fácil. Ele anda muito bem em altas. Em altas ele é. Em alta retação. Em alta retação. E ter um bocado mais de... Baixas. Baixas, não vejo? Agora é que ele começa a acordar. Sim. E normalmente nestes carros. 2800 turbo. Quando a gente começa a puxar. Sendo aí duas e pouco. Já te começa a empurrar. Exato. Exato. E este dispara ligeiramente mais tarde. Mas também porque dá a fazer só 0.5 bar de turbo. É. O turbo está praticamente... Faz muita pouca pressão. É. O turbo está praticamente pouco movível. Não. In jakieśénico. No tempo, é só puxar. Não. É. No ambiente. Não dá a f readdáção. Não dá a f cultured. Tem que subir. Tem que subir. Não, porque lá é o seguinte, como tu lá conduzes, não conduzes como conduzes nas estradas de cá, que são estradas secas, estradas boas para se conduzir lá, tu tens muito gelo, e depois, com a força do carro, qualquer toquezinho, ele em vez de andar, ele se inscreve logo. À direita, à direita, isto é estranho. Ficou desengatado. Mas ele agarra-se, ele agarra-se, ele agarra-se, ele agarra-se, ele agarra-se, mas há bocado ali em cima na curva também deu-me assim um bocadinho traseiro, o gajo chateou-se comigo. Já está a vir a umidade, as primeiras chuvas, já sabes ser, é uma desgraça. Muito desgraça. Mas como estava a dizer, o turco está a fazer muito pouca pressão, porque lá um gajo, tens autostradas boas, apesar dos limites lá serem um bocado restritos. Restritos, é preciso cuidar. Tens, tens autostradas boas, mas lá está, são autostradas, é muita estrada úmida, muita estrada congelo, o Alcatron nunca está de 100% seco, porque os dias de calor lá são os nossos dias de inverno cá. Pois, é pouca coisa, é pouca coisa. Exato, e então nunca consegues ter muita segurança num carro com muita pressão no par. O que tu vês lá muito é Forza SD's, estás a ver? E se tu vês, há força toda, Polo GT Turbos, Polo GT Turbos, mais de 2017, modelos novos. Sim, sim, sim. Olha, estás aqui com uma fogazinha de escape, isto foi na viagem. Foi, o que eu fiz, 2.700km até cá abaixo. Fez 2.700km para vir aqui filmar, não é mentira, foi de férias, mas veio aqui visitar o Yuri. Então, vive, vive, vive. Eu vi que o escape, qual é que tem? O escape está todo original. Ah, é de origem? É todo de origem. Só tem o catalisador desviolado, o resto está tudo de origem. Então, digo-te já, se fizeres uma linha tipo 65, 68, vais ficar com o carro muito mais rápido, porque ele deve estar em esforço aqui. É a mesma coisa, tu queres cagar e pôr o dedo no cu. Pá, vai mais ou menos, o gajo só abre literalmente em altas, isso em altas é como ele. Pô, se tu lhe abrires aqui, mais escape. Um bocadinho, é de escape e turbo. Já, de escape e turbo isto vai ficar do dia, pá, a noite é porque estes motores faz cabalos como ao caral. Faz, faz. Tens a ideia de estimativa de potência que ele tem agora? Assim, quando eu saí de lá, estava com ligeiramente 300km. Sim. Mas não, esta fuga foi como eu estava a dizer há bocado, esta fuga está-me a matar muito o carro. Ah, sim. Esta fuga aqui, está-me a matar muito o carro. Portanto, houve-se perfeitamente. Houve-se perfeitamente. E isto não dava. Quando eu vim de lá para cá, não dava. Tanto que ele está-te a perder mais baixas por causa da fuga. Sim, sim, sim. Sim, o carro acorda para cima das 4 e meio. Sim, 4 e 200. 4, 4 e 200 é aquilo que se começa. Depois é, quanto mais alta for a mudança, mais se sente o carro a puxar. É que ele já vai com o peito cheio. A quinta dele é muito cheio. É muito longa mesmo. Olha, a nível de travagem, o que é que ele tem? Tem uns 318 à frente. Essa é a ideia original, não? Não, não, não. Já tem uma medida acima. E este Doris é o que? É 280, não é? 280, salvo R sim. Hoje é os 312. Hoje é 312. Atrás é que é 280. Este à frente acho que é os 312 porque é os que eu tenho no meu Tolir. Exatamente. É os 312. Exatamente. Aqui eu tenho os do meu Tolir. São esses e é um carro de um leão, mas acho que são iguais a isto. Tem travagem bremo também. E lá está. Paras. Se tu clicas um bocado mais no travão, ele trava. Trava e trava bem. Trava bem. Ele é seguro. Ele é bastante seguro em relação à travagem. Muito seguro mesmo. Trava muito bem. A nível de interiores temos aqui uma ofensa. Olha a malta dos Ibizas. Temos os bancos de um Type R. Mas que ideia foi essa? Já compraste assim? Já comprei assim. Já comprei assim. A malta dos Ibizas a ver este vídeo vai-se atirar ao ar. Vai-se atirar ao ar, mas não sei. Vai-se atirar ao ar. Mas recomendo que eles são muito a confortáveis. Era o que eu ia dizer. Eles são muito confortáveis. Não há hipótese. Bancozinho é bom. Estes, vou-te ser sincero, dos bancos todos que eu já conduzi de Type R, estes é os que eu gosto menos. São os que têm menos apoio lombar. Lombar, já. Não têm muito apoio lombar. Os do Integra, por exemplo, são mais largos aqui de lado. Sim, sim. Agarram-te mais. Agarram-te mais o corpo. Mas acredito que estes sejam bastante melhores em relação aos da origem deste carro. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. De que devem ser melhores. Todos os quilómetros que eu fiz foram seguidos. E mesmo assim, com tantos quilómetros seguidos, eu acabei por chegar a Portugal sem dores costas. Acabei por chegar na boa mesmo. Na boa. Nem sequer uma... Já tomava muito para conduzir à direita. E depois notas é mais um bocado de desconforto no carro nestas ruas porque a primeira roda que vira deste carro é da direita, não é? Da esquerda como as nossas. Estás a ver? Por isso é que para ti também é um bocado mais desconfortável, abanas um bocado mais porque estás a conduzir ao contrário. Ah, já tem-lhe a apanhar o jeito. Já tem-lhe a apanhar o jeito. De interiores, restante, é o simples manual de pressão de turbo. Manual de pressão de turbo, exato. Um volantezinho de OMP para estar aqui... Ajustável em altura e... Para estar aqui bom para a direção. Exatamente. Para curtir. E pouco nada tem. Pai é um... A eletrónica disto, quem é que fez? Não sei, não te sei dizer quem é que fez a eletrónica. Eu já comprei o carro assim. Praticamente ponta na lume. Exatamente. Exatamente. Eu gostei do carro. Simpatizei com o rapaz. O rapaz até foi um gajo impecável. Deixou-me fazer os test drives todos que eu quis. O carro até... Nesse dia que fui experimentar o carro, até foi um bocado de gasolina a mais que ele gastou. Mas ele cometeu-se logo à vontade porque eu também dei-lhe com certeza que ficava com o carro. O carro chamou-me a atenção. Gostei do carro porque é um carro que não é muito comum cá. Ou pior, são raros cá. São raros em Portugal isto. O carro é muito comum é os diesel. Sim, sim. Agora, 1.8 turpo, olha... Eu não só nunca tinha visto nenhum, nem nunca tinha conduzido nenhum. Por isso é que eu também te mandei mensagem mais para... Conheço um rapaz que tem um carro destes, 1.800 turbo, mas é do norte, português o carro. Já tivemos para filmar o carro mais que uma vez, mas a distância é sempre lixado. Ainda não filmei, mas ao vivo, 1.800 turbo Ibiza, a gasolina nunca tinha visto nenhum. É mais é os PDs e... E também tu trouxe assim um bocado mais adormecido, vamos dizer assim. Trouxe-te um bocado mais adormecido. Minhas recomendações. Eletrónica dá mais de um bocadinho de pressão. E uma linha de escape. Eu acho que... Sim, sim, sim. Não ajuda, não faz a passagem que deve fazer. Não faz. Exato. Não ajuda nada lá no carro. Mas ele também está assim, porque... Não vejo, carrega. Nada, nada. Está a carregar a... Vai, carregando consequencial. Não tem que ter a terceira, carrega consequencialmente. Agora é que ele vai andar. Agora é que ele começa a ir. Agora é que ele começa a andar. Agora é que ele está... Agora é que... Agora é que ele começa a puxar. É um quarto às oito. Não, sabes que eu... Isto também não ajuda. A cena de uma não te ajuda. Não te ajuda. Está para ler um bocado de arretação. Não te ajuda. É mais puro barulho do que outra coisa. Mas de resto, até... Não pá, sabes que eu também não estico assim muito os carros. Os carros não são meus. Não convém, mas... Está, mas estás à vontade então. Não vais andar a estragar. Mas sim, anota-se. Ele quando começa a ripar ali em altas... É, chega com ele. É que ele começa a andar. E ele também só não tem linha, porque lá em Inglaterra é tudo muito restrito, como eu estava a dizer. E depois tu metes uma linha num carro, apesar de lá o turninho ser legal. O turninho lá é legal. Mas eles ouvem-te muito barulho, já te começam a lixar a cabeça. Podes deixar ir em terceira. Estás à vontade. Podes deixar ir em terceira. Podes deixar. Podes meter par. É. Nota-se perfeitamente. Aí quando começa a andar. Quando começa a rotação ao vivo. Exato. Mas é. É dar-lhe uma linha de escape a macho. Exato. Exato. Pressão turbo a macho. Pai juro que é que é 1800 turbo a andar. Mas aí um barzinho. Estava a pensar num barzinho. É. Um barzinho, um bar e dois. Exato. Carros de gasolina também não convém ter assim. Um bar, um bar e dois e já fica mais que suficiente. Exatamente. Exatamente. Mais que suficiente. Bem malta. Espero que tenham curtido aqui do Ibiza. A gasolina. É um carro que precisa de uns ajustes. Mas este motor com os ajustes feitos. Cuidado que estes motores são muito, muito fortes. Muito, muito fortes. Bastante até. Muito, muito fortes. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Essas coisas todas que. Foi bom ao homem trazer aqui um Ibiza diferente para não ser sempre os TDI's. E também pode vir mais tarde. Pode vir mais tarde outra vez. Claro, claro. Já é carregado. Fica já combinado. Quando o homem tiver mais volume. Pode vir. Não tem problema. Damos-lhe mais uma gasada. Tá malta. Fiquem mais. Subscrevam. GÁS. GÁS. Boa malta. Ficaram até o fim para ver o arrancado do volante à direita. Estes gás, olha. Estes gás ficaram para ver até o fim. Só para ver se eu dou pregos a mudar com o braço esquerdo. Na verdade não arrancas em quinta. Não, não. Arrancar em quinta era muito mal. É para este lado e a primeira. Exatamente. Vamos lá malta. Vamos lá ver se eu sei arrancar com o Ibiza. Do volante do lado direito. Vamos lá. Não dá prego. Queria mas não dá prego. Como deve ser meu. Trava muito bem, trava muito mesmo. Trava mesmo. Maldo, e o carro anda a meio bar e está a 0.5. O turco está a separar, está com o estipão de dor. Está aqui só mesmo portar, isto quando levar pressão a mais, quando levar pressão a mais até ficam malucos. Mas o resto está muito fixe. Bem Maldo, tchau! Tchau!